Olha só o que está lá fora, olha só. Eu estava num forno aqui dentro. Eu também estou viciada novamente, e eu vou ficar com a vida aqui. Como sempre, só me faltam 25 minutos para chegar na faculdade. Eu estou sempre... Peri adiantada, né? Meu, esse sol mata. É aqui. Já estou na casa, estou morrendo de cama. Tipo, morrendo. Parece que o Hitler está ligado há muito calor agora. Para começar a aula, a gente vai ter aula com o mesmo professor até 6 horas da tarde. A gente vai ter aula com ele. E esse fashion contentment mudou o professor. Porque a gente tinha duas aulas, tipo, duas matérias diferentes com o mesmo professor. E agora eu vou ser outro professor dando aula. E a gente vai conhecer ele agora. Estou em um dos intervalos da aula. Só que isso vai ter só, acho que 10 minutos, não sei. E o professor estava introduzindo, na verdade, e fazendo umas perguntas para a gente sobre mídia, sobre o que é o modelo, tipo, com cultura. Eu estava falando, tipo, fazendo divisão, tipo, de high culture, popular culture, self culture. Eu não sei se vocês estão falando, eu estou falando, porque tem bastante gente falando agora na classe. Mas basicamente, são essas minhas orientações do dia, até agora. E o dia está muito lindo lá fora, tipo, está muito sol. Então, a parte do lápis está sempre pegando aqui em cima, tipo, sai que nem Wales que está em volta do meu olho. Agora a gente está melhor. Aí vai ver um designer hoje aqui. Acho que é o приз Hiba. E ele vai dar uma entrevista sobre sustentabilidade. E é muito bom, porque eu vou conseguir pegar mais ideias E dar para as minhas chefes Meu, eu tô muito puta no momento Eu fiquei com uma nota baixa Tipo, todo mundo ficou com nota baixa Tipo, teve uma redação Que a gente teve, tipo, não era uma redação Era um report que a gente teve que fazer Para Para a styling E aí a professora simplesmente deu uma nota baixa Para todo mundo, porque ela falou que a gente precisava ser mais Eu acho que é na outra sala E aí a gente foi do que Eu não sei E aí a gente, ela deu uma nota baixa para todo mundo E porque Ela disse assim que a gente precisava ser mais crítica Porque ela não falou que era para a gente criticar Ela só falou que era para fazer uma análise E tipo, análise não é ser crítica Análise é simplesmente Tipo, colocar a informação na frente Tipo, breakdown a informação E eu tô, tipo, muito puta Porque simplesmente a minha nota ficou baixa No overall Simplesmente porque ela colocou a nota baixa nessa droga Não é que tenha ficado abaixo da média Mas ficou abaixo do esperado Eu não fico com menos de 60% Da minha média Ali eu fiquei dessa vez Eu tenho raiva dessas pessoas que passam da sua frente Elas simplesmente querem que você desvie Porque não tem lugar para desviar Tipo, elas querem que aqui hoje, sei lá Desapareça pela passão Você acha demais? Colotação, beleza, minha faculdade Eu adoro seminários Por um motivo A gente perde aula e segunda É muito foda quando tem designer Porque eu dou aula Muito foda Principalmente quando você faz mais work Mas basicamente não dá uma sala Mas na noite Porque a gente tava com isso Seminário Não tem jeito Então Não tem jeito Acabei de sair da faculdade Estou agindo super gostoso Não vou fazer isso Então eu esqueci de falar ali atrás da minha faculdade Depois eu mostro pra vocês Eu sempre esqueço que eu tô fazendo Daily Vlog Então vai ser muito mais fácil Vai ter muito tempo pra mostrar a minha faculdade Eu não sei mostrar tudo agora Agora eu vou comprar uma Uma revista Porque eu sinceramente Eu tô até com medo de fazer o que eu tava pensando Em fazer Pro meu photoshoot Tipo Eu tô com receio de fazer Porque eu ainda quero Tipo Inovar mais Então eu vou comprar mais revistas Pra ter mais ideias doidas E é isso aí Isso que eu tô Agora é na Commercial Street Que é tipo Do lado de Brook Lane E as pessoas ainda ficam olhando pra você Porque não tem Não tem que ser mais estranho As pessoas não tem mais que olhar Sério Mas o dia tá realmente muito gostoso A pobre na frente tá lotada Não tem vontade de tomar uma cerveja A banca que eu tanto gosto Que tem várias revistas diferentes E tipo Internacionais Está fechada A Internacionais de Moda Está fechada Vou ter que procurar Uma linda Liverpool Street Se não tiver Olha que linda Olha que linda a igreja lá Lá atrás iluminada Acho que é um sinal Acho que é um bom sinal Ou esse é um sinal de que eu deveria ficar dêvida Essas queridas iam na plantinha pra balada e iam pra casa Eu tava com muita vontade de tomar uma cerveja Mas no lugar disso eles poderiam ir pra Starbucks E eles poderiam tomar um frappuccino Enquanto eu Vão mais cuidar E os bebês Pra ver o próximo show O frappuccino é muito apressado Por meu rosto Então Eu finalmente cheguei em casa Agora são quase 8 horas Finalmente Mas hoje eu vou fazer pesquisa E alguém me perguntou no último vídeo Que roupa que eu tava usando ontem Para eu ser a menswear E sim Era menswear A camisa tá bem aqui na minha frente Meu quarto é uma zona Nem vou colocar no cabide Porque ela vai pra lavar Mas A estampa dela É muito linda Na verdade eu comprei Pra uma Pra um photoshoot meu E como eu não dava pra devolver Porque eu comprei na loja vintage E eles só Faziam Eles só devolvem O cartão No caso Num cartãozinho de presente Aí você troca por outra roupa Sabe E eu não ia trocar Porque essa camisa é linda Eu só ia trocar Mesmo se eu pudesse pegar o dinheiro de volta E foi 30 libras É muito maravilhosa Sério Assim É uma camisa pra vida inteira Não sei como a pessoa Tem coragem de dar Essa camisa Juro por Deus A gola Ela é bem Bem wild Sabe É uma coisa que eu amo muito Quando a gola é bem grande É que eu tô hoje É bem mais simples Só que eu amei a estampa E o Vinicius Como sempre Me ajudou a escolher Tem que dar uma mais estilizada Porque ela não é comprida Ela é mais curta E é isso Ela é de manga comprida Mas aí eu só dobrei Só O meu guarda é uma bagunça Eu tô parecendo louca Eu saí assim hoje Parecendo louca na rua Eu tô perdida No meu próximo projeto Sério Eu não sei o que eu vou fazer Oremos Orem por mim Pra ver se eu consigo Fazer algo bem Hard Eu não tenho nada Sportswear Só que eu preciso saber Tipo O que eu vou fazer de diferente Eu preciso fazer uma coisa Tipo Muito foda E Eu não sei se eu vou conseguir Fazer uma coisa Muito foda Aqui tô eu Comendo Exatamente o que eu comi Na hora Do almoço Porque Um É gostoso E segundo E Principal Porque é barato Comi a mesma coisa Do almoço No momento eu tô jogada No sofá da minha cozinha Sozinha Olhando pro teto Pra janela Pro reflexo Da minha cozinha Na minha própria Na própria janela Da cozinha E eu não vou fazer Meu projeto hoje Eu só vou Pesquisar Alguns water shoots Depois que eu terminar De Lavar Não lavar Limpar algumas coisas Aqui na cozinha E No meu quarto Dar uma arrumada geral No meu quarto Porque amanhã Eu tenho uma aula Eu aproveitar Vou voltar Vou pesquisar Algumas coisas Pro meu water shoot E Aí eu tenho mais tempo Durante a tarde Pra Pesquisar E pesquisar Coisas pro meu Pro meu estágio Que eu preciso fazer É isso O senhor Tá inter preto Eu preciso descansar Pra amanhã Senão eu vou acordar E se melhorar de novo É isso Boa noite pra vocês Tchau Tchau